Música No início da tarde desta segunda-feira, os mergulhadores do 1º Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros retiraram o corpo de uma das vítimas do naufrágio ocorrido na noite do último domingo no Lago Paranulá. O corpo de Flávia Daniela de Araújo, de 22 anos, foi encaminhado ao IML e reconhecido pelo seu marido, da vice-versa de Araújo Cotrim, de 26 anos. Davi também estava na embarcação que naufragou. Pelo menos oito pessoas ainda continuam desaparecidas e as buscas por elas continuam.